Boa noite pessoal, estou aqui na Paulista, colheu assinaturas, está entregando aqui 4.146 assinaturas, manifestações de apoio ao companheiro para participar dos nossos debates, da nossa prévia. Hoje encerra a data de inscrição dos nossos pré-candidatos, nós vamos divulgar logo mais todos os nossos pré-candidatos, se inscrever, entregar as assinaturas aqui. Então vamos para o debate, como o companheiro falou, nós vamos participar de 18 debates nesse nosso processo agora. Estamos juntos, Zaratini, juntos nós vamos retomar essa cidade de São Paulo, para dar a melhor condição para o nosso povo, que é o que a nossa cidade merece. Estamos juntos. Valeu. Peraí, deixa eu tirar a foto de vocês, com a mãozinha. Valeu. Obrigado. Cidão, todo mundo junto aqui, vamos lá. Deixa eu tirar uma assim. É Instagram.